A Softys, empresa internacional de produtos de higiene e saúde, apresentou seu primeiro relatório de sustentabilidade, destacando a contribuição com a sociedade, não só como uma obrigação, mas também como uma oportunidade de negócio. O evento contou com a participação do ex-CEO da Unilever, o holandês Paul Polman, considerado uma das principais referências mundiais em sustentabilidade para o setor privado. O informe faz parte de uma estratégia integrada entre as empresas CMPC e Softys, conforme explica o presidente da CMPC, Luiz Felipe Gacidua. Já o gerente-geral da Softys, Gonçalo da Raidou, disse que o relatório é uma maneira de transparecer a gestão e os desafios da empresa. No evento, foram destacadas pela companhia as ações mais relevantes em termos ambientais, sociais e de governança em cada um dos oito países da América Latina em que está presente. E aí dia 2020